Olá, eu sou o repórter Milton Santos, hoje é segunda-feira, hoje tem programa Chega Mais. Eu recebo meu amigo Celso Júnior, ele que é uma liderança do Parque das Américas e agora empreendendo no ramo alimentício. Uai, sou! Tem comida boa de Minas Gerais, você vai conhecer. Olha só, às 19h30, no programa Chega Mais de hoje. Mas se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, aperte o sininho para receber as notificações. Você é o nosso convidado de hoje.